O protesto foi em frente à sede da Volkswagen na Alemanha. Os manifestantes do Greenpeace querem uma investigação rigorosa sobre o escândalo de fraude. A Volkswagen enfrenta ações civis nos Estados Unidos pela manipulação dos resultados de testes de emissões poluentes dos motores a diesel. A montadora alemã usou um software especialmente projetado para alteração, que foi instalada em pelo menos 11 milhões de carros em todo o mundo. Por causa do escândalo, o presidente da empresa, Martin Winterkorn, renunciou e as investigações estão sendo abertas em vários locais. A Itália anunciou que vai iniciar uma investigação, enquanto a França pediu uma apuração europeia. A Coreia do Sul convocou dirigentes da empresa para esclarecimentos. O Reino Unido também pediu uma investigação da Comissão Europeia.